Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, vamos dar início ao nosso processo de revisão do nosso conteúdo que irá cair nas avaliações seguintes, certo? Então, essa nossa semana é para a gente trabalhar, reforçar e revisar o conteúdo que nós já havíamos estudado, correto? Então, gostaria que vocês pegassem os livros de vocês e abrissem na página 151, onde nós temos denotação e conotação. Lembram aí? Estudamos recentemente. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos relembrar o que significa denotação e conotação. Vamos lá. A denotação é quando você fala, quando você se expressa através das palavras, utilizando o seu sentido literal. O sentido que vem lá dentro dos dicionários. Aquele significado mesmo é do que real, né? É expressa a palavra dita. Já a conotação, ela é contraditória à denotação. Então, através da conotação, nós utilizamos palavras, da qual nós falamos uma palavra com um sentido diferente, um sentido irreal, o seu sentido não literal, certo? Então, é muito comum quando nós formos utilizar as figuras de linguagem. Você fala uma coisa, mas que determina um outro significado, certo? Então, vamos lá. Denotação e conotação. Como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção, certo? Às vezes, uma frase, ela é falada de maneiras diferentes, de entonações diferentes. E isso é uma riqueza, né? Dentro da nossa língua. Nós podemos utilizar uma palavra com sentidos, com intenções diferentes. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações e etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Mas não é bem assim. Na nossa língua, a mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária, são muito ricas semanticamente. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. Por isso, quando se trata de conotação, nós temos que ter um conhecimento de mundo para que se chegue na real intenção do falante. Na expressão que ele utilizou, aquela dada palavra. Por isso que é, geralmente, quando se interpreta a linguagem conotativa, tem que se ter esse conhecimento. Se não tem, você não consegue compreendê-la. Certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o exemplo, né? Nós vamos utilizar, dentro de duas frases, nós já falamos vacas magras. Então, as vacas magras, nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vamos ver a diferença entre ambas. Primeira oração, nós temos aí um quadro. As vacas magras não são boas produtoras de leite. Quando eu digo que as vacas magras não são boas produtoras de leite, eu estou me referindo à sua desnutrição. Porque por falta de alimentos, pela magreza daquela vaca, ela é uma péssima reprodutora de leite. Então, eu estou falando no seu sentido real. Então, eu estou me referindo ao sentido denotativo. Ok? Vamos lá. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado com o sentido denotativo. Isto é, no seu sentido literal, básico, é o que não acontece em. Então, nós temos agora o próximo exemplo. Joana viveu uma infância de vacas magras. Vejam a diferença entre os sentidos das duas frases. Quando eu digo que Joana viveu uma infância de vacas magras, eu me refiro ao financeiro de Joana. Então, na sua infância, ela viveu tempos difíceis de dinheiro. Então, as vacas magras, em duas orações, tanto na primeira quanto na segunda, elas têm intenções diferentes. Mas, para que eu conheça, para que eu entenda que Joana viveu uma infância difícil, que ela passou por problemas financeiros, eu tenho que saber o contexto, né? Essa relação de mundo a essas vacas magras. Porque se eu não soubesse, eu não entenderia a oração, a frase. Vamos lá. Agora, o sentido da expressão vacas magras é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com os nossos conhecimentos de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldades, pouco dinheiro, e ao dizer isso, expressamos um juízo. Então, resumindo, denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Então, quando vocês ouvirem a expressão denotação, nós estamos falando ao sentido literal, ao sentido, né? Lá dos dicionários, a que cada palavra, ela é... Cada palavra expressa. Conotação. A conotação ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Então, quando nós falamos da denotação, a conotação passa a ser o contrário, certo? Então, enquanto denotação é o sentido literal das palavras, a conotação não expressa o sentido literal, certo? Beleza? Portanto, a conotação diz respeito à maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas, as situações. Por isso que é muito comum nós utilizarmos a conotação dentro das figuras de linguagem, dentro dos poemas, dentro de algumas falas, principalmente, onde vocês vão mais observarem a questão da conotação é mesmo em poemas, certo? E eu coloquei um exemplo, né, também na aula anterior, aula anterior não, na nossa última aula falando sobre denotação e conotação, sobre a questão da flor. Eu dei um exemplo de denotação e um exemplo de conotação. Vamos ver se vocês recordam. Primeiro exemplo. Os nervos estão à flor da pele. Os nervos estão à flor da pele. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que a pessoa está ansiosa, que os nervos estão à flor da pele, estão transpirando. Quando eu digo, a rosa é uma flor perfumada. Olha só a diferença entre essas duas orações. Quando eu digo que a rosa é uma flor perfumada, é porque ela tem o perfume. Estou falando no sentido denotativo. E quando eu digo que os nervos estão à flor da pele, isso quer dizer que eles estão sobressaindo. Então, sentido conotativo. Então, dentro do nosso dia a dia, nós utilizamos bastante a denotação e a conotação. Vocês poderiam saber diferenciá-los, mas hoje vocês já sabem. E para a nossa atividade de hoje, vocês vão fazer duas frases, duas de cada uma. Então, vai totalizar quatro. Duas orações denotativas e duas conotativas e me enviarem. É só para vocês praticarem a questão da denotação e da conotação. E se houver alguma dúvida, já sabem, podem me procurar, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, para essa nossa aula de hoje, essa nossa revisão sobre denotação e conotação, nós apenas falamos sobre o conteúdo e vocês irão fazer apenas duas orações denotativas e duas orações conotativas. Ok? Pesquisem o sentido das palavras e apliquem e me mandem. Certo? Uma ótima segunda-feira. A todos. Bons estudos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.